Olá, Deus te abençoe. Hoje, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, a sua casa e a sua família. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus abençoe a sua família, para que a sua vida seja plena. Em nome de Jesus. Você sabe que nós oramos continuamente, nós temos o nosso espaço de guerra, que temos orações constantes. Então, há uma escala de orações, as pessoas vêm para orar, os intercessores, para interceder por todas aquelas pessoas que estão ali, através de e-mails, cartas, fotografias. E Deus tem nos dado vitórias. Nós sabemos que o ministério da oração, ele é essencial, fundamental. É uma questão de vida ou morte. É, não é exagero. De jeito nenhum. Se você não ora, você vai morrer. Isso é o que eu mais tenho visto. Ministérios que vão morrendo, obreiros que vão morrendo, cristãos que vão morrendo. Quantas pessoas que estão morrendo. Algumas já morreram. Porque elas não oram. Elas são preguiçosas. Elas não têm compromisso com a vida delas. Porque a pessoa que é mais abençoada e beneficiada é aquela que ora. Por ela e pelos outros. Porque o que a gente planta na vida do outro é o que vai voltar para a nossa vida. Pode ver, a pessoa que ora, que ela tem vida com Deus. Ela é uma pessoa abençoada. E quando ela ora pelas pessoas, ela é uma pessoa abençoada. Porque ela está plantando uma boa semente. Então, eu tenho a alegria de dizer que o Ministério Mudança de Vida é um ministério que ora. Que ama a palavra do Senhor. E que entende que sem oração não tem vida. Se nós estamos vivos, é por conta da palavra do Senhor e da oração. Porque sem a palavra e sem oração, pessoas que não ouvem a palavra, pessoas que não leem a palavra, pessoas que não se importam com a palavra, e pessoas que não oram, é impossível essa vida prosperar, ir além, ter sucesso, as coisas fluírem, frutificarem. É impossível. Às vezes as coisas, você vê na vida de cristãos, as coisas dando erradas, mas se você chegar perto, você vai ver. A pessoa não se importa em ouvir a palavra, a pessoa não ora, a pessoa não tem vida com Deus. Então, assim, que cristianismo é esse? Que a palavra não tem importância e não tem vida de oração. Fatalmente vai fracassar e não vai além. Não tem como. Você quer vida? Se envolva com a palavra. Ouça a palavra. E ore. Não tenha preguiça de orar. Fale com Deus. Apresenta a sua vida, a vida dos seus. E nós fazemos isso. Todos os dias. Eu oro por você. E você pode enviar seus pedidos para a oração que nós estamos orando e vamos continuar orando pela sua vida. E assim. Mas não fique somente com as nossas orações. Tire um tempo para orar. Sabe? Se torne também um intercessor. Talvez você tenha a oportunidade de ir. Pegue um horário. Vá para o espaço de guerra. Vá orar. Nós continuamos realizando aquela oração das 11 às 11h15. Nós paramos tudo dentro do Ministério de Mudança de Vida para orar. Nós oramos. E o resultado é o que você acompanha. Vidas abençoadas. E a nossa fé é que mais bênçãos e vitórias vão chegar. No nome de Jesus Cristo. Eu abençoo demais você. E determino que o seu dia seja maravilhoso. Hoje eu vou estar na rua Taquari 995 na Moca. Às 19h30. Realizando a reunião para a renovação da mente. E em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Então venha. Busque o Senhor. Se aproxime dele. Porque é certo que Deus tem vitória para você. Ele ama você. E Ele te colocou aí para abençoar demais a sua vida. Olha o que diz aqui em Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa. O Senhor tinha pressa. A grande cidade de Nínive. E pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha que coisa séria. O Senhor mandou o profeta ir depressa porque o horror era tão grande que já tinha chegado até Deus. E algo precisava ser feito. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarses. Desceu a cidade de Jope. Onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarses para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento. Fez? Fez. Soprar um vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Que coisa séria. Aqui nós vemos um profeta. Um homem que conhecia a palavra. Um homem que tinha acesso à informação em relação às coisas de Deus. Não era um leigo. Não era uma pessoa desinformada. Muito pelo contrário. Um homem que lidava com as coisas da fé. E que tinha conhecimento. E conhecimento profundo das coisas do Senhor. Há estudiosos que dizem até que ele era um dos discípulos de profeta. Um daqueles que estiveram na escola de profetas do Eliseu. Então, ele tinha informação. Ele tinha boas influências. Ele tinha tudo. E como uma pessoa, tendo tanto conhecimento, Acredita, chega ao ponto de acreditar, Que pode realmente fugir de Deus. Quer dizer, Deus está me mandando fazer algo. Mas eu vou fazer o que eu quero fazer, não o que Deus me mandou fazer. Porque esse fugir, significa muitas coisas. Você não pode só se prender a uma linha de pensamento. Você pode abrir o leque. Deus fala com uma pessoa sobre algo. É lógico que Deus está falando, é claro. Mas, por orgulho ela não faz. Por rebeldia ela não faz. Por teimosia. Porque ela acha que deve ser diferente. Ela pensa diferente. Ela não concorda. Tudo que provavelmente estava acontecendo aqui com Jonas, Porque ele não queria pregar para Nínive, Porque Nínive era a capital da Síria. E a Síria era um inimigo terrível, perigoso, mal. E ele temia por Israel. Mas, o meu ponto principal aqui, E eu quero muito que você pense a respeito, Eu não quero entrar tanto nisso, Mas eu quero pegar a palavra fugir. Ele fugiu da direção. Deus deu a ele uma direção. E se você olhar, Buscar saber a respeito, Ele foi para a direção totalmente oposta daquela que Deus havia mandado ali. Nínive ficava num extremo, Tarsis num outro. E ele acreditou Que ele ia fazer uma escolha, Que ele ia passar por cima da voz de Deus, E que aquilo ia terminar bem. Eu acredito, Realmente, Que nós estamos falando de um profeta, Que tem pessoas que pensam assim. Deus, A palavra veio para mim, Deus falou comigo, Ele, Já usou meios e meios, Para me alertar, Mas eu ainda acredito, Que mesmo indo para Tarsis, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. O que Deus fez? Ele não ouviu a voz de Deus, né? Agora, Ele ia ter que ouvir a voz da tempestade. A voz do vento, Do mar bravo, Violento. Deus, Mandou uma outra voz, Um outro tipo de voz. E talvez, É essa que você tem, Enfrentado agora, E tem ouvido. A voz da tempestade. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, Ele ignorou a voz de Deus, Deus falou com ele. Deus mandou uma tempestade. Deus deu ordem ao mar. Não era uma tempestade comum, Não era um vento comum, Esses homens, Esses homens estavam acostumados, A navegar naquele mar, No mar Mediterrâneo. E pelo que nós vemos aqui na leitura, Eles nunca tinham enfrentado uma coisa daquela. Eles nunca tinham visto nada. Tanto que eles mesmos julgaram, Que aquilo não era normal. Eles julgaram, Eles começaram a invocar os deuses deles, Porque eles entenderam que aquilo não era uma coisa normal, Não era uma tempestade normal, Não era uma coisa comum. E talvez você tenha vivido esse tipo de situação, Você fez escolhas ao seu modo. Talvez um dia Deus falou com você, Mas você ignorou o que Deus falou, E ficou só com a voz das suas emoções, Das suas vontades. Você ficou com a vontade própria, Que foi exatamente a vontade própria, Que derrotou com Lúcifer. Lúcifer foi derrotado pela vontade própria. Essa vontade própria, Recheada de egoísmo e orgulho. E se tornou o diabo. A aflição de Jonas foi grande demais, Porque apesar de ele ter ouvido, Vá para Nínive, Ele foi para Tarsis. Quantas vezes Deus vem e diz assim, Fique. Não vá. Ou Deus diz vá. Deus diz não. E a pessoa simplesmente passa por cima. Ela toma uma atitude que, Na cabeça dela, Vai dar certo. Ela vai ser honrada. Ela vai poder ter resultado, Ela vai ter resultado daquela, Um bom resultado daquela decisão. E de repente, Ela se depara com uma terrível tempestade. Problemas, Situações que não são normais. Eu me lembro de alguém dizer assim para mim, Bispa, Não é normal que acontece comigo. Não é normal. Eu chego perto, Eu sinto, O cheiro da bênção, Como você costuma dizer. E não dá certo. Não vai. Eu estou de um jeito, Que eu me sinto traumatizado, Eu tenho medo até de agir, Porque é como que, Dentro de mim, Já vai dar errado. Vai dar errado. Ele diz, Não há um dia, Que eu não sofro um tipo de situação, Que me massacra um pouco mais. Eu tenho sido massacrado. Mas, Quando a gente vai chegando perto, Nós descobrimos, Escolhas, Contrárias à vontade de Deus, Foram feitas. No momento, A pessoa se deixou levar, Pelas emoções, Pelos sentimentos, Pelas opiniões, Pelos achismos, Por influências negativas. Cada um tem seus motivos. O Jonas tinha o motivo dele. Você tem os seus motivos. Cada um tem os seus motivos. Cada pessoa vai apresentar um motivo. Só que, Deus não, Aceita, E você pode, Estudar a palavra de Deus, E você vai ver, Que, Deus não aceita desculpas. Lá desde o Éden, Quando as desculpas começaram, Elas surgiram, Deus não aceita. Deus não aceita desculpas. Deus não aceita, Quando H, Fugiu de, Sara, Ela disse, É porque, Eu, Eu fugi da minha senhora, Porque, A, A, Tinha ficado muito brava com ela. Deus não aceitou, Mandou ela voltar. Volta, E se submeta a sua senhora. Então, Assim, Muitas vezes, Deus espera, Que a pessoa, Se submeta, Que a pessoa, Passe por aquilo, Que ela tem que passar, Que ela aprenda. Muitas vezes, Deus está nos ensinando, Para que possamos ter uma vida bem sucedida. Porque somente com um espírito humilde, Um espírito quebrantado, Temente a Deus, Uma sensibilidade à voz de Deus, É que nós seremos felizes. É impossível você ser feliz, Sendo dominado, Pela vontade própria. Olha o que Jonas pegou para a vida dele. Uma tribulação, Uma aflição. Por quê? Porque ele foi movido pela vontade própria. Eu não quero o que Deus quer, E eu vou fazer o que eu quero. Então, O orgulho, A Bíblia diz que, Antes da queda, Vem o orgulho. O orgulho tem desgraçado com pessoas. Pessoas egoístas, Que só pensam em si mesmas. Meu Deus, Quantas vezes, A gente se depara, Com pessoas tão egoístas. Pessoas tão orgulhosas. Pessoas que, Que só estão dispostas, A fazer aquilo que agrada, A vida delas. Isso é triste. Aí você busca na história, Vai ler a palavra de Deus, Leia a palavra de Deus, Vai ver se algum prevaleceu. Lúcifer era um, Era um ser glorioso, E se tornou diabo, E está condenado para sempre. Por quê? Porque foi dominado pela vontade própria. Foi dominado pelo orgulho. Foi dominado pelo egoísmo. E talvez um dia, E a vontade própria desgraçou com você. O egoísmo, O orgulho. Quantas pessoas, Lendo a palavra de Deus, Que tiveram tudo para ir além. Talentosas, Capazes, Amadas por Deus. E assim, Fracassaram terrivelmente. Porque, Apesar de terem dons, talentos, E capacidade para tantas coisas, Elas não tinham principal, O caráter de Deus. A sensibilidade à voz de Deus. Elas não tinham principal. Humildade. Deus favorece os humildes. Mas se opõe aos orgulhosos. Se opõe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você olhar numa tempestade, Eu já presenciei tempestades terríveis. E muitas vezes eu estava na chácara, E eu vi aquelas tempestades violentas, Que vinha, Mais assim, Violentíssimas. E aquelas, Aquelas árvores, Que a copa, Chegava até o chão, Chegava a beijar o chão, Elas permaneciam. Aquelas rígidas, Rígidas, Eram arrancadas até com a raiz. Então, toda pessoa rígida, Inflexível, Ela quebra, Ela é arrancada, Mas, Aquelas que são flexíveis, Aquelas que, Dão ouvidos a Deus, Elas, Poupam, A própria vida, De dores, Angústias, Perdas, Fracassos, Uma vez eu encontrei com alguém, Que, Estava assim, Numa, Numa derrota absurda, E a pessoa, Usou essa expressão, Sabe qual o problema da minha vida? Eu não aprendi, Com a história, E eu fiquei ouvindo, Calada, Ouvindo, Eu não aprendi com a história, E aí, Eu continuei calada, Olhando para a pessoa, E ela disse, As escolhas que eu fiz, Não são diferentes, Daquelas que o meu pai fez, Meu pai, Fez escolhas, Ele teve oportunidade na vida, Mas ele fez escolhas, Que arrasaram com a vida dele, E ele se tornou um homem amargo, Um homem infeliz, Um homem com a vida decadente, Um homem sem sucesso, Um homem frustrado, E eu não aprendi, E eu cedi, Para o mesmo orgulho, Para o mesmo egoísmo, Para a mesma visão, E não percebi, Que eu estava, Pegando o mesmo caminho, A mesma estrada, Que o meu pai tinha, É, Seguido por tanto tempo, E permanecia, Na verdade, E, Ele disse, É duro quando a pessoa, É cabeça dura, E, Eu fiquei olhando, Porque o que eu ia responder, Para aquela pessoa, E a pessoa, Aproveitou no momento, E disse, Eu quero, Eu quero, Aproveitar, Para te pedir perdão, Era alguém que, Realmente também, Tinha tido uma atitude, Correta, Não tinha tido uma atitude, Correta, E, Para comigo, Para com, A igreja, Enfim, A pessoa disse, Eu quero te pedir perdão, Porque, Eu, Quando eu estava fazendo, Escolhas ruins, Eu achava, Que eu estava, No caminho certo, Que estava tudo certo, Mas, Os resultados, Tem mostrado, A cada dia, Que, Não tem nada certo, Eu, Fugi, Da vontade, Do senhor, Eu fiz escolhas, Que só tem, Prejudicado a minha vida, Quando eu fiz as escolhas, Eu achei, Que eu ia me beneficiar, E que, Na verdade, Eu ia vencer, Muitas pessoas, E a pessoa ainda disse, Inclusive, A senhora, Mas, É, Ninguém pode vencer, Quem é de Deus, E, Aquele, Que não é dirigido, Por Deus, Nunca permanece, E eu, Ouvindo aquela pessoa, Num desabafo, De quem, Está cansado, Talvez, Você é uma pessoa, Cansada, Suas escolhas, Têm te colocado, Num lugar, De exaustão, Mas, Deus está falando, Algo hoje, Com você, Está dizendo, Se levanta, Você está vivo, O Jonas, Quando se arrependeu, Dentro do grande peixe, No ventre do grande peixe, Ele foi vomitado, Na praia, E ele pôde ir, E fazer o que Deus, Mandou ele fazer, E enfim, Ele teve, Uma segunda chance, E se Deus, Está falando com você, Porque ele está te dando, Uma segunda chance, Ano novo, Vida nova, Você pode, Se humilhar, Diante de Deus, Você pode, Ouvir a Deus, Você pode, Se voltar para Deus, E ter um resultado, Diferente, Aliás, Você pode, Ter um ano, 2018, Pode ser o melhor ano, Da sua vida, Se você, Se colocar à disposição, Se dispor, A ouvir a Deus, Se crer, E desejar, Quiser, Orar comigo, Prepara algo, Que queira, Que receba oração, Eu volto já, Para nós orarmos, Momento da oração, Senhor meu Deus e meu Pai, Neste momento, Meu Salvador eterno, Eu oro, Por esta vida, Que o Senhor ama, Está falando, Com alguém hoje, Que talvez, Tenha fugido, Da sua presença, O Senhor, Deu uma direção, Mas ela tomou outra, Ela não quis, Ouvir o Senhor, Ela ouviu, As suas emoções, Ela ouviu, Pessoas, Ela ouviu, Muitas coisas, Ela não ouviu o Senhor, Mas o Senhor está falando, Com ela, Porque o Senhor a ama, Está buscando por ela, Ajeito, Tem saída, Tudo que ela tem que fazer, É se humilhar, Diante do Senhor, Abençoa lares e famílias, Todos, Senhor, Que oram comigo, Que sejam abençoados, Eu consagro, Tudo que foi colocado, Para receber oração, Eu abençoo, Os meus amigos, E companheiros, Seminheadores, Eu peço abundância, Eu peço prosperidade, Eu peço portas abertas, Eu peço sonhos realizados, Eu peço a tua mão estendida, Sobre a vida de cada pessoa, De cada semeador, De cada pessoa que ora comigo, Levanta mais semeadores, Nós precisamos, E onde esse programa estiver chegando, Que vidas estejam sendo movidas, Para a direção certa, O Senhor está buscando por pessoas, O Senhor quer abençoar, O Senhor quer restaurar vidas, Essa mensagem veio, Para dizer, Eu tenho certeza, Eu posso restaurar a sua vida, Eu posso abençoar a sua vida, Tudo que ela tem que fazer, É se humilhar, Debaixo da sua potente mão, Abençoa todos, Obrigada, Amém, 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 Graças a Deus, Amém, O número do Descrevida, É 0 operadora 11, 32969449, Rua Taquari 995, Na Mó, Que é onde eu fico, E onde vou estar, Às 19h30, Com a reunião, Para a renovação da mente, Em todos os nossos templos, Teremos o mesmo trabalho, Conte conosco, Do Ministério, Mudança de Vida, E se o Senhor Jesus não voltar, Eu vou continuar aqui, Falando de Vida, E mudança de Vida, Bom dia, Amém, 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 Dia 21 de janeiro Início do propósito de fé Meus projetos de conquistas Para 2018 Ano da bondade do Senhor O Ministério Mudança de Vida Dará a grande largada de fé Com a Santa Ceia do Senhor Entre em 2018 Determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos Venha conquistar, vivê-los E ter seus desejos materializados Envolva-se com o seu projeto Semeie sua fé neste ano novo E sua vida nunca mais será a mesma Meus projetos de conquistas Para 2018 Ano da bondade do Senhor Ano da bondade do Senhor A CIDADE NO BRASIL